Pronto e agora a gente vai falar como fazer a parte prática da questão. Eu vou usar o tirabala porque faz um tempinho assim que eu não uso, tô tentando, porque é sério gente, olha, é muito sério, é muito sério. Não é recomendado você fazer tirubianga quando você tá sem... Atenção, não é recomendado fazer tirubianga quando você tá com muco, meu nariz, tá gripado, tá com febre, tá menstruada, eu não aconselho, e nem quando tá nublado, assim. Aqui tá um pouquinho nublado, mas tô no Nordeste, né, ó, tô calor aqui, ó, tô suando. Principalmente quem tá aí no Sudeste, se estiver nubladinho, não vai, espera no seguinte dia. Então não é assim, só fazer, desse jeitão que eu vou fazer. Tem um jeito que dá pra fazer mais no dia a dia, que é pegar o óleo e passar só na pontinha do cabelo, assim, ó, só na pontinha. E nem era aqueles, lembra aqueles olhinhos de silicone, porque quando você usava e secava o cabelo, assim? Você passa só na pontinha, assim, e se dá no dia inteiro. Isso é como se fosse um efeito homeopático, porque o cabelo é um canudinho, né? E vai entrar no seu sistema circulatório e vai pra dentro da cabeça também, que também é ótimo, porque assim, como eu disse que a beleza do cabelo e da mente, é, pelo menos nos que eu faço, esse aqui também tem. As ervas não fazem só bem pro cabelo em si, mas pra mente, o cérebro precisa de óleo. Ah, sinapses, não sei se... Ah, sinapses, sabe? A sinapses, que boa memória, essas coisas assim, elas funcionam, elas resolvem uma camada de óleo no neurônio. Então, assim, a bebida precisa de óleo, pra você ter um processo de envelhecimento saudável, com memória, com exposição, pra poder fazer as práticas, né? Porque essa história da ciência da vida longa tem um objetivo, que é você ter vida longa pra poder fazer essas práticas. Que delícia, você já criou seu filho, já trabalhou, já se aposentou, o que você pode fazer de melhor, né, sabe, toda a vida? Meditar, fazer ceba, estudar, tem que ter cabeça pra isso, né? Então tem esse primeiro jeito de fazer só na pontinha, fica assim, ó, super gostosinho. Tchanam! E tem o Chirobianga, que é o 8, que eu não vi a hora de fazer, aí você bota um pouquinho de óleo assim na mão. Ah, não vou conseguir mostrar, senão vai cair, ó. E aí bota aqui, ó, na moleira. Deixa entrar um pouquinho. Se não tiver calor, não, que nem tá aqui, vocês podem dar uma aquecidinha nele, mas é bem morninho, assim, não é nem morno do óleo assim, é morno, não frio. Sabe esse ponto, não frio. E aí bota de novo. Tem um tipo de Chirou, acho que é Chirou Bast, funciona também quando você tá precisando ter o efeito do Chirudara, tá? Você pode molhar um pouquinho de algodão e colocar aqui, deixar, trocar, colocar aqui, deixando a moleira absorver esse óleo, assim. Também dá esse efeito de contextualizar a mente, assim, eu falava, né? Chirudara é muito bom, mas nem sempre a gente tem, assim, na nossa mão Chirudara. Não é por isso que a gente vai ficar ansioso e tal, passando mal, surtando com o Vata Louco. É só botar óleo. Vocês podem usar óleo de coco, óleo de amênda, no frio aí, pessoal do Sudete que tiver que usar agora, usa o óleo de coco, de coco não, de amênda. Tá vendo? Tô lobusando, lobusando mesmo. Tô passando só aqui, por quê? Porque aqui é onde o cérebro vai aproveitar mais o processo. Aí agora a gente começa a calmação. Eu vou ensinar basicamente dois movimentos, que é os movimentos que dá pra você fazer com você mesmo. Quando você vai no terapeuta, tem mais outras manobras, mas que não dá pra fazer em si mesmo. O primeiro é, você começa assim, ó, e vai pra beirada. Vem aqui, e vai pra beirada. Vem aqui, e vai pra beirada. Vem aqui, e vai pra beirada. E aí vai. É forte, tem que sentir e esquecer, porque aquecer. Porque isso vai... Às vezes em que o cabelo absorva, não basta você colocar óleo em você, quer dizer que você está absorvendo esse óleo. Então você tem que certificar que você está absorvendo esse óleo. E aí você vai jogando, vai trazendo aqui pra baixo. Entendeu? Pena, tá aqui, ó. Sai daqui do cucurico. E vai, primeiro aqui ó, reto. Aí vai abrindo. Faz orelha. Uh! Depois, assim. Pega aqui no couro. Espalha pra cá. Eu tenho muito cabelo. Eu tenho muito cabelo. Vou pegar mais. Muito cabelo. Lá em cima já tá bom. Já fiz umas quatro, né? Agora eu vou passar mais aqui no comprimento. Pra todo o cabelo se sentir contemplado. Claro que o mais importante é aqui, porque também vai no tricérebro, vai acabar vindo pra cá. Mas tadinho do gatinho do cabelo, né? Que tá ali também falando, ei, vai me deixar seco aqui? Hum! Bora, cuidado do cabelo todo, certo? E tam, 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 tam. Aí no YouTube eu vou pôr mais rapidinho. Parece que você gostou. Parece que você gostou. Parece que você gostou. Aí você pode pegar aqui e puxar. Dá lá despuxadinhas, assim, pra relaxar. Dá pra fazer tipo um rabo de cavalo, dá uma puxadinha geral, assim, ó. É que vocês podem fazer todo dia, assim, mesmo sem óleo. Ah, eu desprintei aquele rabo pra academia, dá uma... Dá uma acordada no couro cabeludo. Couro cabeludo é vida, gente. É isso. E aí você pode deixar meia horinha, no mínimo uns 40 minutos. Você faz assim, um negocinho aqui, pra ele ficar bonitinho, você não sair sujando a casa toda de hora. E aí você pode ficar uns 40 minutos e já tomar banho e tirar. Ou você pode ficar o dia inteiro. Importante, importante, importante é tirar antes de dormir. Não pode dormir com óleo, não pode. Lava a cabeça, não pode dormir com a cabeça molhada. Em vida da vovó. Então, se preferir antes do almoço, já tira pro cabelo secar. E aí é o seguinte. Quem pode, quando for tirar, passa só shampoo. Passa só uma lavada de shampoo. E deixa um pouco, não sai assim na primeira, gente. Olha, é uma beleza, né? Não sai. Você pode também massagiar o rosto. É o que sobrou do óleo na sua mão. Não sai o óleo na primeira vez. Pra quem pode, lava só uma vez o cabelo. Fica mais um dia com meio óleo ali. No dia seguinte, lava de novo e sai todo o resto. Quem vai trabalhar no dia seguinte, passa shampoo duas vezes. Pra sair tudo. Se precisar três, você vai sentir, né? Quando o cabelo sair. E aí não precisa passar condicionador. Eu uso muito pouco condicionador. Por causa desses óleos. Mas lembrando que, presta atenção pra como você tá. Como que tá o tempo lá fora, antes de usar o óleo. Beleza? Beleza? Hare Krishna. É verdade. É verdade. Tchau.